Muitos desses meninos e meninas nem eram nascidos quando Vanderlei Cordeiro de Lima fez história nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Mas o legado do ex-maratonista é tão poderoso que atravessa gerações. Ele é uma lenda para o Brasil inteiro, para o esporte. Quem quer prestar o esporte sempre lembra dele. Ele é uma inspiração para o mundo inteiro, mas ainda assim para o Brasil, porque poucas pessoas conseguem chegar nas Olimpíadas. Vanderlei é embaixador do projeto Olimpismo 365 no Brasil e nesta quinta-feira desembarcou em Aparecida de Goiânia para compartilhar sua experiência de vida com 167 jovens do programa Aprendiz do Futuro. Estou falando com vocês, estou arrepiado aqui. O meu tão sonhado momento que eu queria, aquela imagem que eu tinha lá na casa do vizinho, na porta da casa do vizinho, na televisão preto e branco, era se tornar atleta olímpico. A palestra foi realizada no núcleo da Demar Jovem by Renapse, instituição escolhida para implementar o projeto em Goiás, e foi transmitida ao vivo para todo o estado, além do Distrito Federal e Tocantins, impactando 10 mil jovens. Eu olho assim, uma visão que a história de cada um desses jovens não é diferente da história do Vanderlei, na busca da oportunidade, e o esporte foi a maior ferramenta de transformação da minha vida. E eles estão num momento muito importante da vida deles, do aprendizado, do conhecimento, que eles estão aí buscando ser alguém na vida. Então, na verdade, a minha fala e a minha história é como motivação, é como inspiração, e que eles entendam que a gente tem que ter muita gratidão, muito comprometimento, acima de tudo, a perseverança, a vontade de vencer sempre. É, Vanderlei é fera com o microfone. Transmite seus conhecimentos com simplicidade e eficiência. Mas é melhor ainda com as pernas. Que tal uma corridinha de rua com a molecada? Vai chamar os meninos para os 42KM campeão? Pois é, eu agora já estou aí, né, com 54, mas o desafio está feito, né, bora correr. Aquece, aquece, alonga bem e é dada a largada. Pedro, você tem noção do privilégio que você está tendo, cara? Você está correndo com um medalhista olímpico, um atleta reconhecido no mundo todo. É uma satisfação estar correndo com essa lenda ao lado, e ele está bem aqui na minha frente, e eu fico feliz por vocês estarem registrando esse momento, porque eu posso compartilhar com a minha família lá na frente, né, e vai ficar marcado também por gerações. Dessa vez, felizmente, não apareceu nenhum maluco para atrapalhar. Nas Olimpíadas de Atenas, no último dia dos jogos, Vanderlei liderava a maratona no quilômetro 35, quando foi agarrado e empurrado por um padre irlandês. Ajudado por pessoas que acompanhavam a prova, ele voltou para a corrida e terminou em terceiro, conquistando a medalha de bronze. O ex-maratonista garante que não guarda mágoas do ocorrido. Não só daquele episódio, né, mas de todos os momentos da minha vida dentro do esporte, né, porque o importante não é você ser um campeão, ser um grande atleta vencedor, mas também de valores, de comportamento, de exemplos, e é isso que eu sempre preguei dentro da minha carreira e da minha vida, né, como exemplo de vida, de superação, e não importa se você é o melhor, você tem que ser igual a todos. Isso que é espírito olímpico, sintonia total com o Olimpismo 365, que tem o objetivo de formar bons cidadãos, com bons valores, através do esporte e da educação, ou seja, dar um empurrãozinho do bem nos jovens, para que eles cheguem mais longe. Com base nos valores olímpicos, né, esses jovens que daqui a pouco estão no mercado de trabalho, estão aprendendo práticas esportivas, conceitos, né, desses valores tão importantes para o dia a dia, onde eles vão poder utilizar em todos os ambientes.